Meus amigos, minhas amigas, boa tarde. Flamengo à procura de novo treinador, é isso mesmo. Flamengo contratando jogador do Corinthians de graça. Atlético Mineiro segue perturbando a vida do Megão. Presidente do Flamengo diz que irá demitir todos os peixinhos do clube. Você vai entender já já o que é e significa peixinho. CBF até que enfim dá uma dentro e não convoca jogadores do Megão. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você. A partir de agora no canal Flamundi, que estamos chegando com... Cheio. Lotado. Papusado. Transbordando assim ó, de informação do nosso Megão. Claro, quero pedir você que não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal, deixa teu like, ative o sininho das notificações e vamos para as informações. Não tem como eu não começar por esse assunto. Flamengo procurando um novo treinador. Eu assim, eu fui apurar veridicamente quais a verdade em todas as notícias. A verdade é que o Renato Gaúcho, ele ainda tem uma grande maioria dos diretores do lado dele. Ou seja, a grande maioria dos que manda no Megão estão do lado do técnico Renato Gaúcho, inclusive os vice-presidente e o presidente Rodolfo Landi. Só que, quando o Renato Gaúcho pede demissão, isso aí também balançou muito. Por quê? Porque se o próprio treinador pediu demissão, o clube não tem muito o que fazer. E o nome que está rolando muito, mas muito, muito, muito mesmo é de Reinaldo Rueda. Esse nome deixou saudades do Flamengo. Reinaldo Rueda foi treinador do Flamengo em 2017. Ele foi bem na Copa do Brasil. Reinaldo Rueda foi vice-campeão naquele jogo que perdeu, foi independente, foi já, fez um pênalti, vamos falar infantil, um pênalti, dente de leite. E só meu amigo Eros Imperador acha que não foi dente de leite. Nem Juvenil foi, foi dente de leite. Mas enfim, meu amigo Eros Imperador da cidade de Marilândia, um abraço, acha que não foi, mas foi. O cara estava de escosta, saiu, penarinha de puta, não quero lembrar disso não. Mas enfim, o Reinaldo Rueda, ele foi um excelente, né? Todo mundo gostava da maneira que ele treinava, todo mundo gostava da preparação física dele, inclusive alguns jogadores reclamaram, chegaram a reclamar toda a intensidade do preparamento físico do Reinaldo Rueda. Só que ele sempre dizia, Reinaldo Rueda, qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser técnico da seleção colombiana. E hoje ele é técnico da seleção colombiana, então acredito muito mesmo que ele jamais irá deixar a seleção colombiana, que é o sonho da vida dele, para voltar para o Flamengo. Não nesse momento. Então eu aqui, Wagner, do canal Flamengo, eu já dispenso o Reinaldo Rueda. Outro nome muito cogitado é de Andrés Villas Boas. Só que ele é o nome mais cogitado dentro da torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo quer o André Villas Boas. A torcida do Flamengo quer o André Villas Boas. Só que o que embarra nisso aí no treinador, que dirigiu o Chelsea, foi campeão pelo Porto, dirigiu o Tottenham e outros, mas é o salário. O treinador ganha 500 mil euros por mês. Livres de impostos. Então, vou colocar aqui para vocês, 500 mil euros livres de impostos, são 3 milhões de reais livres de impostos. Só que alguém vai ter que pagar os impostos. Como imposto aqui no Brasil, só você que votou nesse presidente que acha que não é alto? Enfim, é absurdamente alto. Vou colocar aí que o Flamengo, desses 500 milhões, 200 mil o Flamengo terá que pagar de impostos. Então, serão total 700 mil euros para o André Villas Loa, ser pré-tecno do Flamengo. 7 vezes 6, 42. Então, são 4 milhões e 200 mil reais contra o André Villas Loa, e ele não vai vir sozinho. Com certeza, ele vai trazer um auxiliar, um preparador físico, um preparador de goleiro, e dois analistas de desempenho. Então, aí, meu amigo, eu nem vou somar, porque já ficou de fora demais. O meu candidato, se eu fosse contratar um treinador, o que eu contrataria, e o que está na mira do Megão, que eu acredito que mais desce daria certo no Megão, é o Carlos Carvalhão. Ele hoje, que está no Braga, tem o seu salário aí de 500 mil reais. 500 mil reais, é para o Flamengo pagar um pouco mais para ele. O que pensa é que esses treinadores, eles têm palavra, então, geralmente, eles não vão sair antes de terminar a temporada. E a temporada do Brasil é diferente da temporada europeia. Então, ele tem contrato até junho do ano que vem com o Braga. E o Flamengo, se precisar, vai precisar gole em janeiro. E esses caras não é de quebrar contrato. Então, é muito difícil pegar um treinador europeu livre no mercado. Mas o meu nome seria de Carlos Carvalhão. E é um nome muito forte também dentro da diretoria do Flamengo, o nome Carlos Carvalhão. Não tem nada decidido, não tem nada dito, não tem nada a falar. Mas a verdade é que sim, sim, o Flamengo já estuda um outro nome. O Flamengo não colocou o vice-presidente Marcos Braz, Bruno Spindle, para contratar, correr atrás diretamente, eles mesmos, de um treinador, para não queimar o Renato Gaúcho. Mas a verdade é que pelos bastidores, o Flamengo procura, sim, um novo treinador. A verdade é assunto agora, meus amigos, eu vou falar do Flamengo contratando o jogador do Corinthians de graça. Isso mesmo. Trata-se do jogador Gabriel Pereira. Não conheço, dizem que é um excelente jogador. Não conheço mesmo. Não acompanho o Corinthians, mas ele é meia. É um jovem jogador, o contrato dele termina agora no fim do ano, e o Corinthians fez uma proposta. Só que essa proposta não agradou o jogador, seus empresários. E daí, como o jogador pode sair de graça, o São Paulo está de olho, o Inter está de olho, o Atlético da Inter está de olho, e o Flamengo também averigua. Está de olho também na situação do jovem Gabriel Pereira, que joga de meia, e poderia ser, sim, um substituto imediato para o Arrascaeta, que está fazendo muita e muita falta no time do Mengão. Tendo assunto agora, rapidamente, eu vou falar de Atlético Mineiro, que não esquece o Flamengo. O Atlético Mineiro disse que vai recorrer até a FIFA para o Flamengo liberar os 10% da torcida para o jogo de sábado. O Flamengo não deu resposta, eu, São Paulo, o Flamengo nem respondia, não, cara, fica no jeito que está. 70 mil Flamengo está lá gritando, empurrando o Mengão. O Atlético Mineiro quiser chorar, meu amigo, o choro é livre. O Flamengo não é obrigado. o Atlético Mineiro mesmo jogou contra o Cuiabá. Agora, vocês ofereceram ingresso 10% para a torcida do Cuiabá? Ofereceram? Ofereceram? Então, por que vocês querem agora 10% do Flamengo? Fica fácil, cara. Fica fácil. Então, o que você não quer para Chico, você não quer para Francisco. O que você não quer para você, você não quer para os outros. Simples assim. Então, se o Flamengo nem respondia, ficaria nisso aí, cara, e deixa eu chorar que o choro é livre. Vou falar agora que até quem vinha a CBF deu uma dengue. Hoje teve a convocação do Tecnotite e ele não convocou atletas do Brasil. Porém, deixaram em aspas que se um jogador estiver machucado com a visão, se um jogador sofrer cartão de visão amarela, irá sim convocar no Brasil. Blá, 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 blá. Só que tem que mesmo não convocar no Brasil, rapidamente, que a minha seleção é o Flamengo. Vou falar aqui de dois destaques. Primeiro destaque que ele convocou o Felipe Coutinho que ninguém entendeu nada. Ele tem reserva do Barcelona. O Tite, quem gosta do Tite gosta. Eu nunca gostei do Tite, cara. Assim, para a clube, sim. Mas para a seleção, não. Para a seleção, acho ele fraco. Para a seleção, para ele, ele está melhor ficar hoje. Seleção, tem que ser o cara que joga para cima. O Tite é retroativo, cara. Ele é retranqueiro mesmo. Ele convocou o Felipe Coutinho e deixou de fora o Vinícius Júnior, que é destaque na Europa. Detalhe, eu não falei destaque no Real Madrid. Eu disse destaque na Europa. Se você chegar na Europa, pode falar assim, quem é o jogador que está comendo a morra? Vinícius Júnior. Quem é o jogador que está enchendo os olhos? Vinícius Júnior. Quem é o jogador que está... Vinícius Júnior. Então, meu amigo, ele deixou de fora o Vinícius Júnior. Ninguém entendeu e convocou o Felipe Coutinho, cara. Eu vou te falar que eu sou uma coisa da amada. Para terminar agora, eu vou falar que o presidente do Flamengo disse que Peixinhos irão ser demitidos. O que é Peixinho? Peixinho é aquele funcionário que não está ali pelo seu mérito, que não está ali pelas suas qualidades. Está ali porque é primo de alguém, filho de alguém, colega de alguém, tio de alguém, marido de alguém, esposa de alguém. ou seja, o onde mais pega no Flamengo é o preparador físico do Flamengo, o Alexandre Schanz. Alexandre Schanz. Grava esse nome. Alexandre Schanz. Geral reclama dele. E ele foi colocado ali pelo vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Porque é brother do Braz, porque foi preparador físico particular do Braz e geral reclama dele. Todos os jogadores reclamam dele. Método de trabalho, ciência de trabalho, especulação de trabalho, toda técnica de trabalho, tempo de trabalho, ele não é querido por ninguém. Acham que ele não tem capacidade de estar à frente de um clube do tamanho do Flamengo. Cara, e sendo assim, esse geral acha quem sou eu para encontrar os amigos. A verdade é que o presidente do Flamengo disse que irá fazer a limpa em todos os peixinhos que está dentro do Flamengo. E não são poucos. Tem um monte de pessoas que trabalham no Flamengo que são amigos de treinador. Tem um monte de pessoas que trabalham no Flamengo que são amigos de jogador. Tem um monte de pessoas que trabalham no Flamengo que são amigos de dirigente. Então tem que fazer a limpa sim. Tem que ser pessoas sérias, profissionais, que tem capacidade de ajudar o Flamengo. Não porque é tio, primo, colega, cara, não interessa. Beleza? Meus amigos e minhas amigas na noite, na tarde, né? Dessa sexta-feira por isso. O canal Flamengo deseja a você e a sua família um ótimo final de semana que está por fim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa teu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não se esqueça e não se esqueça do principal. Qual é o principal, Flamengo? Não é show, mas Deus, Deus é mais. E sábado vamos comer galopé, galopé. Sábado vamos comer galopé. Sabe o que é galopé? Digita aí no YouTube o que é galopé gostoso. e se não der galopé vamos comer galinhada que galopé na galinha dá tudo certo.